Salvações Netweb Árticas, estamos então com a atualização da Items Sobrem Fortnite. Ok. Portanto, esta atualização para o dia 4 de Maio de 2020. Portanto, May the Force be with you. Portanto, May the Force. Se percebe então este trocadilho aqui com a data que os nerds inventaram então para comemorar o dia do Star Wars, é por essa razão que temos aqui os conteúdos do Star Wars na Items Shop. E por acaso, são conteúdos bastante bons. Eu já analisei em várias vezes, na primeira vez que saiu, em Dezembro, e também na loja de ontem. Portanto, vou só analisar aqui a parte do destaque. Tens então aqui, Mergulho do Palco. Um Glider. 803 Bugs. Está nice. Temos o Accord Forte. É uma skin que vem da 3ª temporada, ok, do capítulo 1. Tem agora um estilo desbloqueável. Portanto, logicamente, se sair um estilo, eles iriam colocar esta skin na loja. Para o pessoal comprar e ter, então, dois estilos. Temos agora dois estilos. Muito nice. Aqui a viola também. Também temos a viola verde. Está nice. Muito nice. Temos também um Machado Anárquico. Ok. A instalação que ele faz. E temos então esta skin. De volta a loja. O Leão. E a grade de diamantes estão de volta também. Ah, temos só. Portanto, Neons. Pronto, temos aqui então. Claro que o estilo da mochila também varia. E da própria skin se transforma então no Leão. Ok. Portanto, está muito nice. E é a skin bastante possível. Depois, temos aqui o Neo Animal. Portanto, temos aqui esta skin para armas e veículos. Também está nice. Temos aqui a lobo-lebre. Que tem então este estilo assim para lobo. Temos aqui a versão lebre. Muito nice. E a sua mochilinha também. Também está nice. Portanto, temos aqui este conjunto que está de volta então da minha loja. O Zorgothon. Portanto, também que está de volta. O alienismo tem agora um estilo também preto. Ele já teve, depois daquela tentativa de invadir, do evento que encarém no Facebook, de tentar invadir a área 51. E foi quando a própria Epic Games colocou então esta skin na loja. Believe. Lie. Vocês veem ali que a palavra mentir, a palavra verdade, acreditar, tem lie, mentira, encosturada ali na versão inglesa. Portanto, temos aqui Detalheira Voadora, Coleta Verdade, Particons de OVNI, Temporada X. Temos aqui também Equipe Espaço. E temos aqui uma skin, então com duas agora personalizações. Temos o Minotaur Mestre. É uma skin que eu adquiri. Portanto, está de volta à loja. Bem escudo assim. Ah, mas a malha agora está muito melhor, pessoal. A malha ali dos braços está muito melhor. Se vocês pesquisarem no meu canal, vão ver o vídeo em que ele é a capa da loja. Foi quando se serviu esta skin e a malha não é nada disto. Agora está muito melhor, está muito mais renderizado. Mas pronto, está nice. Temos também a Tangente Extrema. É uma picadeta. Assim, joncoso. Está muito nice. Rio Grande. Esta Cavaleira. De quando Torres Tortas viram a oeste. Foi das primeiras skins que saiu. A gente não estive com o Ayssen Chapelle. E a placa de pontuação. A placa de placa vai... De 0 aos 9. De 0 aos 10. Perdão. Portanto, vou corrigir ainda bem. Portanto, temos aqui mais conteúdo. E todo o conteúdo de Star Wars é tão disponível para adquirirem. Claro, se adquirirem alguma coisa, usem o código NetWeb. Se não tiverem a melhor adquirida para apoiar, obrigado por serem. E basicamente temos aqui uma loja muito fixe. Portanto, isto é a loja para o dia 4 de Maio. Portanto, May the Force be with you. E tendes um time que os conteúdos de Star Wars. Essa é a NetWeb. Espero que esteja tudo bem com vocês. Boa semana. E sobretudo, arrasem. NetWeb is off.